Vamos garruxada, vamos dançar o choque Vamos sanconeira, não está de coitado E vem acompanhado com animação E as aluxinhas que é linda e parceira Vem quebrando as cadeiras só na marcação As velhas na cozinha já olhando as filhas E dá uma risadinha ao meu tempo bom Se eu fosse uma mocinha e eu tinha o prazer Levava um garuchinho lá com meu galpão Adeus meu rio grande que eu já vou embora Só levo a meu lado uma recordação Daqui de Força Alegre uma linda agraú Pra ser a companheira do meu coração Alegre um garuchinho lá com meu coração